Os Pingos nos diz Muito bem, 8 de março, dia internacional da mulher e eu quero dar os parabéns especialmente a cada uma das mulheres que não precisa falar em nome de todas elas nem se escorar na coletividade para atingir os seus objetivos individuais com esforço e dedicação superando as adversidades existentes cada uma dessas mulheres é um exemplo muito melhor para as outras do que militantes estimulando ódio contra todos os homens em razão de criminosos e imbecis desprezados e combatidos pela maioria de nós Não façam, portanto, como Glaze Hoffman, presidente do PT cuja condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no esquema do Petrolão já foi pedida ao STF por outra mulher a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd Solta aí, Reginaldo, o discurso da Glaze enquanto ela não vai em cana Nós somos 54% da população e apenas 10% do Congresso Nacional Ocupamos quase a metade das vagas de trabalho ganhando menos e ainda temos dupla, tripla jornada de trabalho Vivemos em uma sociedade patriarcal onde uns, os homens, têm mais benefícios que outros as mulheres Não é por outra coisa que o PT que sempre lutou por justiça esteve ao lado das mulheres desde a sua fundação na década de 80 Elegemos a primeira mulher presidenta do Brasil Ainda falta muito Mas é somente ocupando espaços da política e na luta social que nós avançaremos Por isso somos feministas O feminismo é a luta pela democracia Viva o 8 de março Viva o feminismo Um abraço e um beijo pra vocês Boa, Reginaldo Sempre um complemento com uma vinheta em Augusto Se tem um partido que representou mal as mulheres é o PT com Glaze Hoffman cuja condenação, como eu disse antes do vídeo foi pedida pela Raquel Dodd e Dilma Rousseff, a presidente empichada Pessimamente representado A Glaze, ela dá exemplos ruins porque ela fala que as mulheres representam 54% da população e 10% apenas de parlamentares são mulheres Olha, os homens não são grande coisa pelo contrário, os parlamentares Mas se for pra aumentar a participação no Congresso com uma Glaze Hoffman com uma Vanessa Graziottin ou com uma Fátima do golpe Bezerra Bezerra, é melhor ficar com essa porcentagem porque nenhuma mulher vai se queixar da ausência de gente assim No caso da Dilma é o seguinte eu, se fosse mulher eu diria todos os dias que ela não me representou que o Brasil não teve uma mulher na presidência que representasse o pensamento da mulher brasileira porque isso aí só pode ser dito por quem compreendeu o que Dilma falou e eu não compreendi E esse tipo de porcentagem também mostra, talvez, a falta de interesse das mulheres em ocupar esse tipo de cargo afinal, elas têm autonomia individual para escolher as suas carreiras elas não são proibidas elas podem concorrer como qualquer homem e aí você cria uma cota lá para as mulheres ocuparem o parlamento e aí vem essa representatividade que não é real das mulheres muito bem lembrado Glaze Hoffman, Fátima Bezerra, Vanessa Graziotin que tem pensamento divergente de boa parte das mulheres brasileiras muito bem lembrado e olha aqui, Felipe tem a cota das mulheres é muito difícil, às vezes, em cidades do interior você conseguir preencher por falta de interesse você não consegue candidatas à Câmara dos Vereadores com facilidade é assim É, sim eu falei de pensamento divergente mas tem o comportamento divergente também não é, Zé Maria Trindade? O que você acha aí da representatividade feminina do PT em relação às mulheres do Brasil? Olha, Felipe aqui no Congresso Nacional é o seguinte há uma sub-representação da mulher é muito pouco 10% muito pouco quase 11% dos 513 parlamentares são mulheres e mesmo assim e no Senado é um pouco maior é 13% e mesmo assim essas mulheres na verdade elas não a maioria delas não estão no Congresso Nacional por méritos próprios mas porque são mulheres de ex-governadores de governadores ou filhas de políticos essa cota de candidatura é uma exigência legal para encher uma chapa e aí eles saem procurando pessoas para cumprir a determinação legal e não colocam candidatos fiáveis por outro lado também os partidos políticos não investem economicamente dinheiro na campanha das mulheres e aí acaba provocando esse aprofundamento isso é real o Congresso não tem representação feminina mas a Glaise Hoffman não pode ser porta-voz disso porque atrapalha as mulheres a Dilma Rousseff atrapalha e muito a eleição de novas mulheres porque todo mundo vai achar que tem alguma coisa a ver e não tem nada a ver isso porque muitos homens também foram eleitos e desempenharam mal foram parar na cadeia e nem por isso o gênero está sendo proibido se candidatar ou tendo dificuldades mas a mulher quando ela chega num posto ela se transforma numa referência e por isso a referência Dilma foi muito mal para as candidaturas femininas em todo o país ela devia por exemplo lembrar Margaret Thatcher lembrar Golden Weir lembra as grandes governantes a mulher governa muito bem a mulher que tem talento para isso agora você querer usar o gênero para travar uma discussão política só a Glaise só a Glaise para falar essa bobagem se ficar na percepção do brasileiro a ideia de que mulher governa como a Dilma nós só vamos ter uma presidenta daqui uns 100 anos exatamente a Glaise Felipe que foi chamada de amante coxinha e coxa pela Odebrecht ela deu um mau exemplo inclusive de como se deve portar no poder uma mulher exatamente é muita demagogia e as mulheres do Brasil tem que ficar espertas para não eleger gente assim para o congresso nacional pode eleger claro outras mulheres e deve mas mulheres boas não como essas que a gente está falando aqui e nas redes sociais Glaise Hoffman divulgou imagens do café da manhã que participou em homenagem ao dia da mulher e tinha sabe o que muita mortadela enrolada à mesa é claro olha aí subiu a foto no nosso monitor para quem está vendo pela internet primeiro plano Glaise ao lado de um monte de mulheres vestidas com a camisa vermelha do PT a cor e lá tem um prato cheio de mortadela deve ser o gabinete dela porque tem uma multidão lá dentro exatamente Glaise sempre aproveitando aí essas datas para posar de representante das mulheres e quem também resolveu tomar café da manhã com mulheres foi claro Lula em certo momento o condenado resolve tirar um sarrinho sabe de que? da invasão do jornal Globo vamos ouvir Reginaldo você acha que o Levante Popular por exemplo que é um grupo de milhares de jovens pelo Brasil ou fora que fazem lutas que queiam o pneu que sempre estrada sabe um monte de coisas aí que cerca a Globo você acha que o Levante no fundo a prática do Levante contribui para que jovens como você resolva entrar na luta e começar amanhã para o seguinte bom eu estou cansada de votar nos outros agora eu vou eu ser candidata vereadora agora eu vou eu ser candidata porque a experiência é bem sucedida sabe a experiência das mulheres nas prefeituras pelo menos onde o partido de esquerda governar é muito bem sucedido as nossas vereadoras são bem dinhosas e bem sabe e às vezes é uma vereadora no meio de 20 homens de 19 homens sabe ela está fazendo um discurso para essa talar com gracinha né era da Clara antes sabe a Clara estava dormindo sozinha quando entrou 5 homens lá dentro ela pensou que era um presente de Deus e era por muita poderão sabe então ela pensou que era um presente de Deus então tá aí Reginaldo lembrando uma conversa do Lula que foi gravada por Escuta Telefônica se eu não me engano e que ele estava dizendo coisas que qualquer outra pessoa se qualquer outra pessoa dissesse o PT ia azucrinar ia fazer um monte de vídeos contra ia perturbar nas redes sociais achando um absurdo mas o Lula para eles pode como diz o senador Magno Malta eles podem tudo ninguém pode nada é como aquela toda vez que o Jean Wyllys vem com qualquer conversa eu digo o seguinte o que ele tem a dizer da declaração do Lula segundo a qual Pelotas é um polo exportador de viados é assim que ele trata a questão sexual é assim questão de gênero é assim que ele trata não qualquer outro político que dissesse isso seria considerado homofóbico mas tem lá o vídeo do Lula fazendo piada homofóbico falam tanto de piada machista piada racista e o Lula faz esse tipo de piada e aqui não falo por você Augusto mas talvez você provavelmente concorda comigo a gente acha que piadas nesse sentido existem e são feitas até pelo gay às vezes faz piada assim negro faz piada racista mulher faz piada no Rio de Janeiro o humor é muito menos melindroso então eu cresci vendo todas essas pessoas fazendo esse tipo de piada e eu não acho nada demais que o Lula faça o problema é que quando os outros fazem eles atacam e mais os gays eles não ouvem isso aí o do Lula quando é o Lula que fala ninguém ouviu então a gente vai botar para eles ouvirem que o Reginaldo puxou lá pode soltar Reginaldo Pelota da cidade de Polo né claro exportadora de viado 320 mil aí tá indo esse é Luiz Inácio Lula da Silva e não usou nem a palavra gay homossexual nada foi viado é isso aí